Boa noite, boa noite pessoal. Hoje eu tô aqui na pracinha do Flamboyant aqui na cidade Campos dos Goitacazes. Campos dos Goitacazes. Outrora essa praça aqui ela era muito escura, né? Já fiz até um vídeo um tempinho agora aí sobre ela. Ela era bastante escura, agora tá bem luminosa. Deixa eu sentar aqui nesse banco que hoje tá frio, tá frio. Tá frio. Hoje tem ninguém namorando aqui não, né? Hoje tem ninguém namorando. Olha, colocaram ali um... Eu gostava muito dessa mesa aqui, porque essa mesa aqui a gente podia sentar aqui nela. Tinha um banquinho. Colocaram novo aqui, porque já destruíram, tá? Ali também tinha outro ali, também destruíram. Eita, povo destruidor de coisa, hein? A árvore ali. Colocaram aqui uns brinquedos. Colocaram uns brinquedos aqui. Ó, pras crianças aqui, agora tá novinho. Os que tavam aqui foi embora. Ó. Agora vale a pena. É, tem duas praças. Tem uma praça nessa reta aqui lá embaixo. É... Então o pessoal utiliza muito a de lá, porque a de lá tem locais pra as crianças brincarem. Tem pula-pula, tem... Tem... É... Tem alimentação, enfim. Bastante coisa lá pra poder as crianças se alimentar, brincar, o pessoal. Então, lá é muito bom. Na outra praça. Essa praça aqui já é a praça mais, assim, pra caminhada, o pessoal caminhar, namorar, ficar conversando, batendo papo, fazendo exercício. Enfim, bastante coisa. Aqui nós temos aqui a... A Raul Abutskobar fica a minha esquerda. E aqui é a... É... Caudas Vianas. É... Caudas Vianas. Esse pedaço aqui é a Caudas Vianas. Então aqui bem... Bem luminoso aqui, ó. Pé de coco ali, ó. Pé de coco bonito. Né? Hoje tá bem... Tentar filmar bastante pra... Pra cima, pra pegar... Pra pegar bastante. Aqui é uma... Uma área nobre aqui da cidade. As casas bonita aqui, umas casas boas. Aqui é uma... Uma área bem... Bem legal. A praça aqui é bem... Bem iluminada aqui, ó. Iluminação aqui bastante legal. Que dá pra fazer uma... Uma... Uma caminhada legal. Eu, na verdade, já tô caminhando, né? Na verdade que eu já tô caminhando aqui, ó. Vou levantar bem pra você aqui. Vou filmar bem no alto aqui, pra você ver... Como que é a praça. É um vídeo bem completo. É... Acho que você... Faz tempo que você não vê uma praça dessa aqui... Luminosa. Toda iluminada. Toda limpinha. Olha essa praça aqui. Um dias atrás... Uns meses atrás. É antes do governo anterior. Essa praça tava horrível. Cheio de lixo. Cheio de mar. Toda abandonada. Aí veio agora a gestão atual. Botou moral agora. Tá tudo bonitinho agora. Tudo organizado. Limpinho. Ó. Só não é uma praça, como eu falei... Muito populosa. É uma praça... Bem conhecida. Tá? Tem uns banquinhos aqui. Eu vou sentar aqui. Um pouquinho pra filmar com você aqui. Pra falar com você. Eu não sei a história muito bem dessa praça aqui. Tem uns corregazinhos ali pras crianças. Os banquinhos aqui, legal. Eita! Ó. Esse horário... Por que que não tem ninguém aqui? Tá frio, né gente? Tá frio o sol hoje. Ó. Tem até estrela no céu lá. Meu Deus do céu. Ó. Agora. Pra quem gosta de namorar. Né? Na rua. Hoje... Aqui tá legal. Hoje tem vinho. Tá bom. Tem até uma florzinha aqui ó. Que você pode até... Mostrar pra... Pra madame. Hoje tá bom aqui. Pra quem gosta... De namorar na... Né? Na... Na praça. Hoje... Tá muito legal aqui. O... Brinquedinho ali ó. Tá direitinho. Tudo organizado. Tem outro balancinho aqui ó. Ó. Muito, muito legal. Então sempre eu vou tá fazendo um videozinho aqui nessa praça. Sempre mostrando aqui... Ela. Como ela tá. Então ela vai tá sempre... Sempre bonita. Sempre limpinha. Tem mais bancos ali ó. Colocaram bastante bancos agora. Tem aqui um prédio ali. As casas ali. Legal também. E... Os banquinhos. Que maneiro. Então tem que... Que reclamar... Da... Da... Da praça não. Tá bem... Bem cuidado. Bem... Bastante... Bastante iluminação. Muito bem cuidado ó. Essa árvore aqui ó. Ó. Muito legal. Né. Tem... Coisa aqui ó. Bastante grande. Essa praça é enorme. Ela é muito grande. É... Antes ela era bem perigosa. Por quê? Aqui não tinha iluminação. Então vinha... Vinha... Vinha um pessoal pra cá. Pra poder... Dar um esteco aqui. Fumar uns negócios. Aí ficava perigoso aqui a praça. Mas agora tá bem... Bem... Iluminada aqui. Agora ficou... Ficou legal. Tem um banquinho aqui. Se você quiser... Sentar virado pra lá. Tem outro banquinho aqui. Se você quiser ficar... Virado pra lá. Ó. Muito confortável o banco. Tá. Estou sentado aqui ó. Muito confortável. Ó. A iluminação da praça ó. Tá bom? Aqui pessoal. Essa praça fica no Flamboiã. É muito fácil você sair nessa praça aqui. Tá. Se você pegar a... Na Record. Você pegando a Record. Você vai vindo direto. Na rua da Record. Você vai passar pela... Primeira praça lá embaixo. Aí depois você vai... Vai pra... Sair nessa praça aqui. Mas não tem erro não. Chegou no Flamboiã. Perguntou. Aonde é a pracinha do Flamboiã. Todo mundo vai saber. Indicar você. Porque ficam... Uns vigias nas ruas. Eles ficam vigiando as ruas. Porque aqui é uma área nobre. Então assim... É... Pra evitar assalto nas casas. Então as ruas aqui... Algumas ruas aqui. Tudo tem... Tem insegurança. Tem vigia aqui. É... Vigiando as ruas. Então... Você perguntando. Eles vão explicar pra você. Então pra você que gosta de caminhar. Você que gosta de fazer aeróbica. Essas coisas todas. Ginástica. É... Tipo... Musculação. Aqui é o lugar ideal pra você. Tranquilo. Tá? Ser de manhã cedinho. Finalzinho de tarde. Aqui é ideal pra você. Porque tem bastante movimentação. Na parte da tarde. Tem bastante movimentação. Então assim... Vai ter sempre gente aqui. Agora não aconselho. Você vir pra cá num horário desse aqui. Ficar aqui dando sopa aqui. Você vai ser assaltado. Tá? Eu tô aqui. Mas eu tô de olho aqui. Tô olhando pra lá. Tô olhando pra cá. Tô ligado. Tá? Eu... Como eu já conheço aqui. Então assim... Fica bem mais fácil. Eu ver... Eu ver a malandragem ali. Eu já vou... Já vou ficar de olho. Mas quem não conhece aqui. Vai ficar dando bobeira aqui. Vai acabar... Né? É... Vai acabar sendo assaltado. Então não vem pra cá. Pra poder... Achar que... Você vai... Ficar à vontade. Certos horários não. Se não tem... Ninguém aqui na praça. É melhor você não ficar. Tá? Porque às vezes... Pode passar o vagabundo ali. Ver você parado aqui. E acabar te assaltando. Agora... Se tiver pessoas aqui... Aqui é tranquilo. Pode ficar à vontade. Tá? Pode ficar à vontade. Que aqui... É... Tranquilinho mesmo. Muito calmo. Ó. Agora é claro que se alguém ver você aqui sozinho. Andando bobeira. Ou sozinho. Claro que vai querer. Né? Passar... Temos aqui também a lixeirinha aqui. Temos a lixeirinha aqui. Ó. Temos a lixeirinha aqui. Eu vou finalizar o vídeo. Deixa eu só... Pegar meu telefone aqui. O outro celular. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Pela... Pela... Pela beirada aqui. Ó. Ó. Aqui é... É a parte... Se você quiser fazer uma caminhada. Pela... Você pode fazer por aqui. Eu já tô cansado, né? Eu já tô... Andando um... Um belo de um tempo já aqui. Eu tô muito cansado. Agora eu vou... Ligar aqui ó. O aplicativo. Ó. Tem a lixeira. Tudo certinho. Aqui ó. A qualidade vai cair. Ó. A lixeira. Tudo certo. Normal. Ó. Aqui o celular fica um pouco escuro. Aqui os... Os coquinhos caindo. Ó. Um pezinho de coco já antiguinho. Ó. Eu não lembro o nome dessa rua aqui. Agora eu vou voltar aqui por dentro. Ó. Vou entrar aqui por dentro. Agora eu vou... Reto aqui. E vou chegar lá no cano. Até a próxima. Vem. Gente, acho que eu já mostrei demais, demais, demais essa praça aqui pra vocês Olha o tempo que eu tô fazendo esse vídeo aqui Olha aquele edifício lá, grandão Há até um tempo já que eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui na praça Eu acho que já deu pra mostrar bastante essa praça Eu acho que por hoje eu vou encerrar os vídeos aqui Porque não tem que mostrar mais aqui nessa praça não Eu acho que agora só vou filmar aqui quando tiver um evento ou algo parecido Porque senão eu vou ficar filmando fazendo o mesmo vídeo toda a vida pra vocês Não vai ficar legal, né? Então assim, é... Eu gosto de filmar mais esse horário porque esse horário aqui É um horário que eu tenho liberdade pra filmar Porque de dia o pessoal vai ficar olhando Então esse horário é um horário melhorzinho pra filmar Então tô aqui, ó, pegar a viatura aqui, ó Vou embora Já tá muito bom já Nossa, fiz o vídeo e já tá legal Um abraço e até a próxima Obrigado, irmão! Obrigado.